Olá, neste vídeo vamos falar sobre as testemunhas de Jeová e as alternativas às transfusões de sangue. As testemunhas de Jeová são uma religião cristã que tem como base de sua crença a Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia proíbe o consumo de sangue, por isso, se recusam a aceitar transfusões de sangue. No entanto, em algumas situações médicas, pode ser necessário uma transfusão de sangue para salvar a vida de um paciente. Então, quais são as alternativas às transfusões de sangue para as testemunhas de Jeová? Tratamentos com hemocomponentes fracionados. Os hemocomponentes são os componentes do sangue, como plaquetas, fatores de coagulação, plasma e hemácias. Para os pacientes testemunhas de Jeová, os hemocomponentes devem ser fracionados para remover as células do sangue. Esses hemocomponentes fracionados podem ser usados para tratar doenças como anemia, hemofilia e outras que afetam a coagulação sanguínea. Eritropoietina. A eritropoietina é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Para pacientes testemunhas de Jeová, a eritropoietina pode ser usada para estimular a produção de glóbulos vermelhos e tratar anemia. Transfusão autóloga. Uma transfusão autóloga é quando o próprio sangue do paciente é coletado e armazenado antes de uma cirurgia. Durante a cirurgia, se necessário, o sangue do paciente é devolvido a ele. Isso reduz a necessidade de transfusão de sangue de outras pessoas. Soluções de substituição. As soluções de substituição são usadas para repor o volume de sangue perdido durante uma cirurgia ou tratamento. Essas soluções contêm eletrólitos, açúcares e outros compostos que ajudam a manter a pressão arterial e a função dos órgãos. Conclusão. As testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia proíbe o consumo de sangue, por isso, recusam transfusões de sangue. No entanto, existem várias alternativas às transfusões de sangue que podem ser usadas para tratar pacientes testemunhas de Jeová. Essas alternativas incluem tratamentos com hemocomponentes fracionados, eritropoietina, transfusão autóloga e soluções de substituição. É importante que os pacientes testemunhas de Jeová discutam essas alternativas com seus médicos para encontrar o tratamento mais adequado para sua situação médica.